Para vocês aí verem onde eu pusei Olha só Olha o que eu fui arrumar hoje Olha o que eu fui arrumar para mim hoje Está vendo o que é isso? Eu sei que ali tem uma estrada Que vai para a cidade Aqui está Capitão Andrade Com os 10 km para a linha reta E mais uns 10, 12 está o Percata Só que de estrada vai dar mais de 20 Muito mais Que está serpenteando É tudo morro assim Desse jeito aí E as estradas fazem curva nos morros Para encontrar outra fazenda, pasta e assim vai Quero ver como é que eu vou sair disso aqui É cedo Nossa, vou chegar em casa e se parde hoje Já estou preparado para isso Não vou nem me cobrar não Vou andar de boa, relaxado Dá bem que eu tenha um litro de água Maçãzinha, uma bananinha Dá para manter a roubada É isso aí Viu posando Viu que o pose de rua Veio ver se estava tudo beleza E essa aqui me encarou Não sei se gostou de mim não A orelhinha dela Está tranquila Está com o vídeo ativo Está tranquila É isso aí Vamos lá para a Pente Floripa É isso aí Vamos voar, vamos voar Pregar faz parte Ainda mais na roubada É isso aí Vamos lá para a Pente Floripa